Na verdade, o Sempre Feliz hoje não está no ar, ele está nas estradas, ele está no chão, ele está na terra das rodovias, nas ruas. Então, no Brasil, cerca de 70% das infrações de trânsito são causadas por homens. É isso mesmo, eles são mais atrevidos, respeitam menos as leis, será? Além disso, 65% dos homens avançam no sinal amarelo, enquanto apenas 15% das mulheres fazem isso. Os homens também são responsáveis por 71% dos acidentes de trânsito. Esses dados são de uma pesquisa de uma montadora que temos no Brasil e do Departamento Nacional de Trânsito. E aí, ainda dá para dizer que nós, mulheres, somos um perigo? Ah, olha lá, hein, homens, olha o machismo, temos que deixar esse machismo de lado, porque as mulheres chegaram, dirigem muito bem, né? Claro que não todas as mulheres, como também não todos os homens. Então, dia após dia, as mulheres conquistam espaço e quebram tabus. Com o automobilismo não é diferente. A gente vê as mulheres aí dirigindo ônibus, dirigindo táxi, dirigindo carro, sendo mecânicas de avião, piloto, de piloto de fogão para piloto de avião, né? Então, e a gente tem motoristas de vários tipos de veículos aí. E para falar sobre o assunto, recebo a instrutora de autoescola, Sandra Cunha, trabalha no ramo há 13 anos e também é uma apaixonada por carros. É isso mesmo, Sandra? É isso mesmo. Obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço. Então, você sempre foi apaixonada por carro? Quando começou a sua paixão por carro? Então, meu pai é caminhoneiro e caminhoneiro gosta de carro. É verdade. Então, a gente cresceu tanto no caminhão quanto em carro, lavando o carro, aspirando o carro. Então, a paixão acho que passou de pai para filho, né? Começou ali, né? Nos cuidados com o carro, que era o meio de vida da sua família, né? Seu pai sustentando a casa toda com esse trabalho. Meu marido também foi caminhoneiro. Que bom. E aí, então, você cresceu nessa onda aí, nessa vibe dos carros. Esse cuidado com o carro, né? Desculpa, só terminando aqui. Às vezes, a gente vê muitos homens, né? Que pulem o carro e que falam sobre carro e comentam sobre carro. Mas as mulheres também se apaixonam pelos carros, né? Sim, com certeza. E hoje tem carros, assim, feitos para mulheres, né? Que tem bastante coisas que a gente gosta. Porta-treco, porta-batom, porta-copo. Porta-óculos. Tem de tudo. É verdade. E eu me apaixonei também não só por carro, como pelo trânsito. Você gosta de dirigir? Sim, eu gosto muito. Você tirou carteira com 18 anos? Como é que foi? Não. Eu tirei carteira, na verdade, com 22, porque aos 18 a minha mãe faleceu. E um dos sonhos dela era que eu aprendesse a dirigir. Então, eu fui me recuperando e fui tirando a carteira de habilitação. Foi bem, então, na época, né? Que você fez 18 anos e realmente tem que dar um tempo, porque é um período muito complicado. Mas você teve alguma dificuldade para tirar a carteira ou não? Não pelo fato do meu pai ser caminhoneiro. Então, ele me mandou para a autoescola, mas ele disse. Você vai para a autoescola, mas eu também vou te ensinar a dirigir. Ótimo. Você sabe que na minha época, né, gente? Porque eu sou desse... Você encontra quando fala época, porque você já viu que o negócio estava ficando velho mesmo. Não era obrigado a fazer autoescola. E a gente não tinha que passar pela autoescola. Então, meu pai me ensinou a dirigir. Na verdade, o meu pai, meio maluco, deixava a gente pegar o carro. Se a gente ia para o interior, para algum lugar, a gente tinha 14, 15 anos. E ele, pega o carro! Então, eu e minhas irmãs aprendemos a dirigir muito cedo. E muito cedo, dominávamos o carro, né? E ele sempre foi muito de acreditar na gente, de investir na gente. Isso faz muita diferença, né? Ah, com certeza. Porque ao contrário, também acontece, né? Pais que às vezes, não, porque você não vai, porque você é isso, porque você é menina. E isso já atrapalha e cria um bloqueio. Você já percebeu isso nos seus alunos? Com certeza. Eu digo até que as meninas deveriam ter brinquedo, carrinho, que só tem boneca e fogãozinho, né? Mas deveriam ter carrinhos, né? Com certeza, o incentivo do pai é muito importante. Porque o preconceito, como você disse, né? É muito forte no nosso país. O machismo, né? Então, é importante que ela sinta isso em casa, né? Em casa, o pai já incentivando o irmão, motivando, né? Isso é muito importante. É verdade. E aí, quebra um pouco essa barreira já, né? Eu acho que já, a gente já conquistou muito, né? Antes, a mulher, ela, às vezes, tirava carteira muito por uma necessidade mesmo. Hoje, é uma coisa já natural. A menina faz 18 anos e já vai tirar carteira, né? Praticamente, a maioria das famílias brasileiras que tenham uma condição, porque, infelizmente, também é caro tirar carteira no Brasil, né, gente? Verdade. A autoescola não é barata, os exames não são baratos. Verdade. E você, depois que começou a dirigir, que você quis trabalhar também com isso, como é que foi? Então, eu fiz uma cirurgia e eu precisei de uma motorista pra me levar no hospital pra tirar os pontos. E daí, ela tava abrindo uma autoescola. Olha, que interessante. E aí, eu peguei e falei, olha, ela tá abrindo uma autoescola, será que como é que é isso? Será que como é que é ser a instrutora? Porque eu sempre tive vontade de trabalhar com o carro. E aí, eu peguei e falei, eu vou olhar esse negócio. Daí, eu olhei, fiz o curso, que a gente tem que fazer um curso, né? E eu gostei muito, me apaixonei pelo curso. Só que o curso você faz para extensor de trânsito. Então, você vai dar aula ou de legislação, ou de direção, ou dos dois. Ah, tá. Há 13 anos atrás, eu quis direção. Só que daí vem o preconceito. Ah, sim. Eu vou batendo nas portas e procurando direção. Ah, eu tenho pra legislação. Eu, não, legislação eu não quero. Eu quero rua. Eu quero dar aula de carro. Direção. E daí, eu consegui, abriu as portas e aí eu estou há 13 anos dando aula de direção. Que maravilha. Mas você enfrentou preconceitos, né? Sim. Porque eles olhavam e falavam assim, não, mas pra... Enfrenta até hoje? O que você enfrenta, por exemplo, dos alunos, de donos de autoescola? Não. Não, é homens mesmo no trânsito. Ah. Dos alunos, não. Inclusive, os homens costumam procurar, hoje, estrutura, por serem mais cuidadosas. Mais calmas. Mais paciente e mais exigente. Aham. Então, os homens procuram... Eu já tive alunos policiais militares. Legal. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E, assim, já houve um caso de eu passar do lado de um taxista e nós paramos o carro e era a minha aluna, uma mulher dirigindo e eu, a estrutura. Daí, ele disse essa frase que você disse. Olhou assim e disse, mulher no volante, perigo constante. Eu falei, eu não acredito que ele está falando isso. Daí, deu uma oportunidade pra ele se corrigir. Como? Aí, ele, mulher no volante, perigo constante. Aí, eu olhei pra ele e sorri e disse, com o homem do lado, o perigo é dobrado. Gostei. Você tem que ter humor, né? Principalmente, se fala... É verdade. Tem que ter humor. Bom humor é isso aí. Bom humor é essencial pra todos os nossos relacionamentos. Muito melhor do que ficar com raiva, sair gritando, xingando. Buzinando. Buzinando. É isso aí. Mostra. Dá o tapa de luvas e sai por cima. Que é muito melhor. Mas, infelizmente, existe mesmo. Às vezes acontece uma situação no trânsito. Você já deve ter vivido isso. Que pode acontecer com qualquer um, né? Por exemplo, você está indo pra esquerda e você se lembra. Não, gente. Mas, nossa. Não é pra cá que eu tenho que ir, não. Eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que entrar naquela rua. Então, você vai pedindo pra passar. Mas, sempre tem um que vai ser. É, da Maria. Como quem disse. É porque é a mulher que está fazendo isso. Ou seja, todo mundo. Eu já vivi essas situações de que você vê que o outro te olha e fica bravo porque você é mulher. Sabendo que todo mundo, sendo mulher ou homem, naquele momento faz aquele tipo de coisa, né? Lógico que não é um nó cego, uma coisa errada no trânsito. Mas uma decisão rápida que você tem que tomar, né? Então, a gente vê que ainda existe um pouco de preconceito, apesar de toda a conquista, de tudo que a gente tem visto. Mulheres dirigindo ônibus, como a gente falou. Vans. Vans escolares, né? Eu acho que muitos pais devem até preferir as mulheres. Porque eu vejo, eu percebo. Outro dia, quase que eu falei com um motorista de uma van, perto da escola das minhas filhas. Eu falei assim, olha, vou notar seu nome, espalhar seu nome aqui nos WhatsApps, falando pra ninguém pôr o filho no seu escolar. Porque é um cara grosso, sabe? Eu parei atrás dele e aí ele tava dando ré. Aliás, eu sei de uma situação, eu acho que ele tava dando ré. Eu tava dando ré, mas eu tava vendo pela câmera que eu tava dando ré. E ele buzinando com medo de eu bater nele, né? No carro dele, que tava parado. Mas assim, com muita grosseria, sabe? Então, assim, o cara que tem que cuidar de crianças, que tem que carregar crianças e fazendo coisa errada também. Eu já vi esse mesmo moço fazendo algo errado com o carro. Eu falei assim, é muita falta de responsabilidade se carregando tantas crianças. Então, acho que até por isso que a mulher é mais cuidadosa, ela é mais maternal, né? Mesmo no trânsito, os pais às vezes preferem até as mulheres, né? É, o nosso diferencial é esse, né? Eu já falei, a questão do humor, nós temos que ter humor, né? A gente tem essa educação de parar e não revidar, né? Porque o homem, ele já vai mais pra cima, né? Ele já quer ir pra briga. Eu já vi briga de trânsito, né? Já vi arma apontada pra outro no trânsito. É uma coisinha horrorosa. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, como instrutora, eu oriento os meninos sempre a manter a calma, sorriso no rosto, pede desculpa, mas enfim, não revidem, né? Não vai pra cima. Dá um sorriso e segue sua vida. Porque você quer chegar vivo no local que você tem como destino. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo. Obrigado.